Chuvas e ventos causaram muitos estragos em Paranaguá no final da tarde desta terça-feira. De acordo com o CIMEPAR, os ventos chegaram a 99 km por hora entre as 6 e as 7 horas da noite. Devido ao calor, deu um vento muito forte aí, de repente veio uma chuva, chuva forte, e acabou causando esses prejuízos para o posto nosso, levando os foros PVC aí. Mas nada de mais, tudo tranquilo. Alguns galeares quebrados por aí, mas tudo certinho. O CIMEPAR confirmou que a ventania foi efeito do forte calor registrado no litoral do Paraná durante todo o dia, quando as máximas chegaram a 38 graus. Casas foram destelhadas, árvores caíram e quase 18 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. Na manhã desta quarta-feira, 1.600 imóveis permaneciam sem energia elétrica na cidade. A queda de árvores interditou alguns trechos da BR-277 e causou lentidão no sentido litoral. De morreres para cá, a gente viu como começou a diminuir o trânsito, né? E foi parando, parando tudo e aí não teve dinheiro. Daqui a pouco começou a passar carro de polícia e da ecovia. E ficamos parados uma meia hora, acho que até mais de meia hora ali. E pensamos que era algum acidente, né? Alguma coisa, falou assim, algum acidente que aconteceu, né? E aí minha nora me ligando, dizendo que aqui estava chuva, que estava ventando, caindo árvore, né? E telhado, tudo, porque é apavorado. Falei, meu Deus! Aí, quando começou a fluir o trânsito, a gente viu que há árvores caídas pelo meio da rodovia, né? A Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto também teve trechos parcialmente interditados devido à queda de árvores. No Parque São João, em frente ao Bom Menino, e no centro de Paranaguá, em frente a Copel, o trânsito ficou prejudicado. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda estão atendendo chamados. Apenas na manhã de hoje, a Defesa Civil havia recebido mais de 50 solicitações.